Fala família FuteSport trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí se inscreve compartilha família o PSG e o Manchester City vai fazer uma das semifinal aí da Liga dos Campeões da Europa né e Pepe de Guardiola deu uma declaração aí sobre o PSG e Neymar Júnior né mas aí o que ele falou que essa mais vai ter o final e vamos lá Pepe Guardiola comemorou a classificação do Manchester City para semifinal da Liga dos Campeões da Europa né porém ciente de que terá o PSG como adversário treinador ligou o alerta né sobre a dificuldade que deve enfrentar na próxima fase ontem o conforto eles são tem Neymar um enorme jogador e eliminaram a melhor equipe do mundo disse ele né ao BT esporte após uma breve análise sobre o time francês Guardiola a bola disse que aproveitará o momento de euforia né pela conquista mas pensando já no próximo compromisso pelo campeonato estes jogadores merecem porque o que estão fazendo é incrível sensacional é a hora de celebrar a bebê um vinho e depois né preparar para o jogo contra o Chelsea no sábado celebrou Pepe Guardiola precisamos de três vitórias para ganhar a Premier League estamos na semifinal da da Liga dos Campeões da Europa da Taça da Liga e da Taça da Inglaterra é incrível ganhar os quatro internamente não falamos nisso vamos de jogo aí estão fomeiro que acharam dessas declarações de Pepe Guardiola né sobre o PSG falou que o PSG é forte né ele sabe o quão forte aí é o Paris Saint-Germain tem um sinal de alerta né para ter cuidado com o PSG mano vai ser um grande confronto né e que o Paris Saint-Germain tem um atacante Neymar Juno então esse jogo promete né eu acredito muito no Paris Saint-Germain mas o Man City também é um time muito forte mas deixa aí nos comentários a opinião de vocês o que acharam sobre essas declarações de Pepe Guardiola e quem passa City ou PSG